Música Isso não é da igreja mano, eu não lembro Xê Xê Falga Mas ele chama bem, tá da barra aqui na tropa mano Ele chama também toda gado xê Xê Mas deixa ela, deixa ela tem nada Vai passar com a minha maquinha, relaxa Ué Essa vão lhe mordendo o cão Vai alojar Tá se fazendo Dá a pensar que tá quase o tempo aí, mata dela Deixa ela morrer com a diabetes dela Amor, gostaste do jantar do aniversário da Sofia? Não, não gostei. Não gostaste por quê? Até nem sei por que eu não fumo nessa festa. E é verdade, eu também não gostei. Sim, tia, que tem mais organização. Não é uma bluca, esqueça-se, mamãe. Ela não sabe o que perde, vai para o que é ignorar. Não importa mesmo. Oxe, esse casal bem bom, ué. Oxe, ué, não vamos malar. Esse tem cara de boa, eu vou dormir na forma. Vamos lhe borrar em frente da boa dele. É uma fácil, vamos fazer isso agora. Qual é a boa? Não sabe já. Tem mais organização, sabes? É que ela investiu tanto na decoração, que eu não tinha comida suficiente. É verdade. Perdemos muito tempo aí. Como perdemos, já. Gastei a minha roupa assim. Para sair daqui bem borrado. Vai pensar que você cagou. Na rua. Tamba tá tipo o museu, tá andando com o seu passado. Moça, anda sozinha por quem não? Moça. A moça. Tá andando com segurança dele. Seguraça dele. Seguraça assim. Seguraça. Não pode dar homem mesmo na rua. Não pode chegar para esse palhaço. Esse paixão. Moça, um museu dessa. Mas vocês querem que ele. Chega, mas você não tá vendo que ele é mesmo boa. Você não vale a pena agarrar, vai levar uma que contém creme. Vai ver se vocês bocas da cara não vão sair. Tá gozando, né? Chega, vamos lá. Não pode dar homem. Não pode dar homem. Não pode dar homem. Não pode dar homem. Tá maluco, né? Tá que esse. Não vai com esse palhaço. Esse pastel. Não, não tem vergonha. Não vai com esse palhaço. Esse aqui é o que? Ei, olha esse aqui. Vamos passar. Essa porra vai afanar conosco. Vocês estão de frente? Vocês fazem na vida? Sim, eu moro aberto. Por isso que eu tô a ver, tá mais sexy. Ai, obrigada. Minha. Essa porra vai com essa mão. Baza já. Baza já. Baza já. Tira mão. Tira mão. Baza mesmo. Essa mão. Tira mão é qualquer. Tira mão. Relaxa aqui. Esse palhaço é privado, chefe. Está aqui, chefe. Chefe. Chefeira mão. e essa confusão toda então é o que é isso? amor, amor, nem adianta, você já tem cara de bolo, vão te bater e eu não vou fazer nada qual cara de bolo? que maluco ou que? você não quer vergonha? você quer vergonha? você quer vergonha? mostra agora, se você não mostrava, não te vergonha agora mãe moço, você é assim porquê? assim como? você mostra? não tem homem que não pensa andar com o mulher, não é decisivo de borrar essa liga homem igual é o que? essa aqui é esse homem? essa é que é trança são homens esse homem oi, 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 oi. eu vou ir lá se te bater em minha frente o assunto vai acabar eu vou passar e não sumir acha que eu não consigo entender isso? vamos só passar Ela sabe, como é que não? Mas irmã, se vocês são assim, vocês ganham o que com isso? Vocês estão a ver um homem igual a vocês, andar com mulher e do nada disso, de mim, de borrar a frente da namorada dele. Farem com isso. Nós só estamos a fazer isso, porque esse puto é faltador. E ele só tem o nome. Ele só tem o nome. Ele só tem o palhaço, não tem o nome. Você tem o cara que é bravo, não tem o nome. Você é bolho, você não tem o nome. Você ainda toma leite, mas não. Farem com isso, senão você é obrigada a ligar para a polícia. Farem com isso. Fica na polícia. Fica na mão. Não toca no meu namorado. Não toca no meu namorado. Vem, vem, vem. 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 Vem, 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 vem. Você é grande leite, moça. Você é um grande leite, moça. Você é um bobo. Ele não sabe. Santejão. Oi, bebê, vem, bebê. Vem, vem, vem. Não toca no meu namorado. Vem, vem, vem. 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 Bolo, bolito. Não tem tempo, você anda com ele. Você anda com bolho. Você vai usar salve. Não toca no meu namorado. Essa moça é agressiva. Não fala nada assim. Esse é um pastel. Esse é um pastel, mas nós levamos uma bolacha. Fiora. Vamos deixar assim mesmo. Deixa, não se mede. Tira a mão. Tira a mão. Tá maluco, não é? Olha a cara da bolha de leite, você. A mãe. Ei, gente, a mão. Vai zapa uma sandália. Vai ver se não vai calçar. Fala bem, queijo. Melhor mesmo passar a água. Mas moço, eu já te disse. Para você largar o meu namorado. E vocês deviam ganhar juízo. Isso que vocês estão a fazer não se faz. Vocês são maduros. Ficam a fazer isso por quê? Vamos lá cuidar das vossas vidas. Vamos embora. Sinceramente. Vocês precisam a Fiona ou o quê? Essa bebe tem razão. Borrar o meu boi é esse troco. E já está feito. Vamos fazer como? Só falar uma lega contigo. Vamos parar com essa cena. Esse mambo não é bom. Borrar o meu boi. Eu tenho que se comportar. Eu tenho que se comportar. Mas o cadáver do outro não quiser. Eu preciso não estar mais a ver. Mamãe, estamos conscientes. Esse mambo já está feito. Vamos fazer como? Vamos fazer como? Amor, se você não se metece. Eu ia trepar no tronco desses gajos. Eles bater, eles matar. Tchau. Coraçóia, o cacão seu. Não vai mudar nada. Não vai te tornar menos homem para mim. Fica tranquilo. Tenha razão.